Ei, Flanjinha, posso te pedir um favor? Ah! Se for alguma coisa pra derrotar a Mônica, pode meter o pé do meu laboratório. Não tô com paciência pra isso. Posso usar a sua máquina do tempo? Não! Qual é, Flanjinha? É pra um bem maior. E não tem nada a ver com a Mônica. Já disse não. Agora dá o fora do meu laboratório. Já percebeu que a Mônica não bate mais na gente? Pra falar a verdade, não. Não! Exatamente! E é por isso que eu vim pedir a sua máquina do tempo, Flanjinha. Pra fazer com que a Milena deixe de existir. O que cacete a Milena tem a ver com isso? É óbvio, Flanjinha. Desde quando ela chegou, a Mônica falou de bater na gente. O Cascão começou a se sujar menos, a Magali começou a comer menos. E eu nunca tive tanto bloqueio criativo pra bolar um plano na minha vida. Eu tenho certeza que ela tem tudo a ver com isso. Ah, Cebolinha! Aí você já tá inventando demais. Eu nunca vi a Milena falando pra Mônica parar de bater na gente ou pra Magali parar de comer demais. O problema não é esse, Flanjinha. O problema é a energia que a Milena transpile. Nunca percebeu? Ela é muito celtinha. A falta de personalidade é tão grande que acaba transpilando na gente. E é por isso que se não a impeudimos, ela vai acabar com as nossas personalidades até a gente perder nossas almas. Vamos ser bonecos vazios, ambulantes, sem vida e sem nenhum propósito. Cebolinha? Você andou olhando o R, porra, Maurício, de novo? Sim, eu andei. E foi por causa deles que eu descobri toda a veldade. Eu já falei com o Cascão a lespeito e ele também com o Calda. A Milena tá acabando com as nossas histórias, Flanjinha. E a gente tem que fazer alguma coisa urgente. Cebolinha, por favor, vai jogar bola. Eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Por que o Maurício nos abandonou?